Revista Chique já chegou e eu adoro quando ela chega aqui, porque daí eu fico sabendo de tudo o que acontece. Olha só, gente, ela está há 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Ela tem circulação semanal e é 100% entretenimento. Vamos dar uma olhadinha nos destaques dessa semana. Na capa está Everaldo Cobertino, da Companhia da Barba, e ele nos mostra aqui na matéria. Vamos dar uma olhadinha, olha que show, gente. Companhia da Barba, um ano de sucesso. Olha que maravilha. Show, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Estilo não tem idade, mas tem endereço sim, um ano de sucesso. Parabéns para vocês aí. E aqui também tem uma matéria especial, Elas Têm a Força. Começa aqui essa matéria, nesta página que vocês estão vendo. Show de bola, uma matéria de A a Z com as mulheres de negócios que se destacaram em Presidente Prudente. Olha que show, são várias aqui, homenageadas, lindíssimas, mulheres fortes, sorrisão, lindas, que mereceram destaque e estão aqui agora na revista. Show de bola. Tem também aqui os tops, né, na coluna da Jussara Bressanin, a coluna Business. Você fica por dentro de todo mundo. Aqui os tops da região, show de bola. E também a gente vai acompanhar, ó, tudo que rolou no São Paulo Fashion Week. Ah, que show, hein? Com a Maúcha Coelho. Olha que show que ficou esse desfile. E as fotos estão aqui para você acompanhar tudo. E agora a gente também vai dar um giro e conhecer uma praia maravilhosa. Se você ainda não conhece, olha só, uma das 10 praias mais bonitas do mundo, Jericoacoara. É, maravilha. Olha que lindo, gente. A gente vai conhecer todos os detalhes desse lugar maravilhoso. E também na coluna Paladar, lógico que não pode faltar, né, gente? Porque a gente gosta de comer muito bem. Tá aqui, olha, nós vamos conhecer as dicas de Yudney Mota. De onde comer e beber muito bem. E como começou o mês de setembro, lógico que também nós vamos dar os parabéns para todos os aniversariantes do mês que estão aqui na coluna dos aniversariantes da Revista Chique. Então você já sabe, tem tudo isso e tem muito mais na revista, que ela é bem gordinha, ó. Entretenimento tá aqui na Revista Chique desse mês e já tá nas mãos. Aqui na minha e também vai estar na sua. É só você ir atrás dela que tá aí, ó, nos melhores lugares de Presidente Prudente. Combinado? Então aproveite.